O dia foi de muito trabalho em Catanduva. Isso porque a chuva de ontem causou muitos estragos por toda a cidade. Moradores tiveram as casas invadidas pela água e perderam tudo o que tinham. Uma ponte que ficou danificada vai precisar de reparos. Com os móveis empilhados em frente à casa, pode parecer que os moradores estão de mudança. Mas, infelizmente, este é o resultado de uma forte chuva que caiu em Catanduva. Dona Neuza perdeu tudo o que tinha. Roupas, calçados, móveis e utensílios domésticos. É desespero total. Eu estou vendo minha casa tudo esmoronada, tudo jogada. Os cômodos tudo vazios. Sensação é essa. O rio São Domingos transbordou. As casas mais próximas a ele foram invadidas pela água. A de Dona Neuza foi a mais atingida. A água passou da altura da cintura. Na pequena casa só resta agora mesmo a lama, a sujeira e o imenso vazio. Não só porque não tem móveis, mas também por parte dos moradores, que não sabem como fazer para recomeçar. Segundo a Defesa Civil, são mais de 20 pontos de alagamento espalhados pela cidade. O trabalho toda vez que chove é intenso. Desta vez, uma ponte que fica em uma das principais avenidas da cidade, ao lado do rio São Domingos, cedeu. O que vai complicar e muito a vida de quem vive aqui. Tivemos que interditar toda a avenida Zé Nelson Machado, desviar o trânsito da avenida, devido a vários pontos de alagamentos. O prejuízo aqui é o fluxo de veículos. Aqui o pessoal do São Francisco, o pessoal de toda essa área, a parte de cima da cidade, elas desembocam nessa avenida. O prefeito vai tentar decretar estado de emergência para tentar resolver o problema o mais rápido possível. Nós vamos buscar um estado de emergência para que nós possamos agilizar a contratação de uma empresa. E quem sabe, dentro dos 90, 120 dias, nós estaremos com a obra concluída.